Aqui, o quarto exemplo, um pouco aqui, ó, lá, por exemplo. Quem vem depois de lá, ó, segundo grau. Quem vem depois de lá, Cláudio? Si. Si, aí, si menor. Aqui, ó, dó sustenido menor, que tem que ter um tom. E o ré. O que é isso aqui? É de uso, também, geral e característico. Por exemplo, Tim Maia, eu toco essas sequências, eu lembro do Tim Maia. Porque ele tocava muita música assim. Você é algo assim, tudo pra mim. Só que aí volta, né? Mas tem outras. Aí. Outra. Quando o inverno chegou, eu... Mas tem outra que tá na sequência aqui, ó. Tem uma outra música, Tim Maia? Eu até esqueci. Eu gostava de você lá. Não sei por que você foi. Quantas saudades eu senti. Só que aqui eu fiz a cadência que vai até o ré. Então eu vou obedecer a cadência. Você vai começar a lembrar de temas internacionais. Eu faço o ré com o nono aqui. Tá? Então, estude isso. Pra alimentar a sua mente, teu subconsciente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.